Duas coisas, nesta manhã, neste dia, o Senhor quer que você saiba. Duas coisas Ele tem para lhe dizer. A primeira é o seguinte, não temas. Ele diz isso lá no livro de Isaías. Isaías 41, no verso 10, Ele diz assim, Não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A primeira coisa o Senhor lhe diz essa manhã, não tenha medo. Sou eu que te sustento, sou eu que te ajudo, sou eu que te tomo nos braços e faço na sua vida proezas. Receba, é de Deus para o seu coração. E a segunda coisa, Ele diz para você, lá no livro de Pedro. Primeiro a Pedro, Ele fala assim, no capítulo 5, nos versos 6 e 7. O Senhor diz assim, Em outras palavras, o Senhor te diz, sou eu que cuido de você. Quem diz isso para você hoje, é o seu Pai, é o seu Senhor e o seu Deus. Deus, leva para a sua vida e vive. Não tenha medo, porque é Deus quem cuida de você. E se é Deus que cuida de nós, a quem nós vamos temer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.